Eu vou cair aqui Cair no lixo ali Tem um baú ali brilhando Eu vou pegar esse baú aqui Não tem cara aqui Vocês estão longe hein Não Sai, 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 sai Vai pegar Tem um aqui atirando em mim Corre negão, corre Eita Eu tô fugindo aqui dos caras aqui Bom galera, eu vou dar uma fugida aqui Porque ainda não tô 100% Eu vou tentar me recuperar ali Porque quase eu morri Eu vou tentar me recuperar aqui que eu tô sem... Eu vou mandar um dash verde Eu vou mandar um dash verde, vou mandar um dash verde, espero que você tenha... Nossa, tem gente tirando lá, moça Sai da minha casa Eu só vou poder ir com vocês quando eu tiver com... Olha o que eu achei Ai não, não, não Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Achei Achei o coisinho aqui Mas eu tô sem arma O bichinho aqui dá... Eu preciso dele Eu preciso dele, eu preciso dele Eu preciso dele Não, vem cá, não foge não Ai caramba Ai caramba, vou me achar e eu não vou matar ele Ai tá aqui, tá aqui, tá aqui Ai Ah, ele sumiu e me levou junto O trocinho lá que fica pulando É Putz grilo Eu tô com pouco life, ó Matou a Yama? Não, não, a minha é o dash verde Ah Eu tava com a Yama, ela me transportou pra cá Papai Oi Tá chegando aí, vem cá Eu tô... eu tô procurando coisa ainda pra mim restaurar aqui Não tem, vai Aí, valeu Vou pegar uma rápida que eu posso, tá? Tá Tá, tá bom Tá, tá bom Você tem que sair, filho? Quer mais? Hã? Você tem que sair, filho? Não, comenta Não, comenta Cão cara Cão cara Cão cara, sai então Tô Nossa, que porruta Nossa, que porruta Nossa, que porruta Deixê, falta na vida Coitadinhos Deixa eu jogar Vou pegar essa daqui pra mim Olha, tem um globo aqui Tô indo ai Tô indo ai, pera ai Era a tua, aquela bola? Ela tá lá em baixo Vai estar ela lá na água Não, a coisinha lá, a bolinha lá de... Olha, tem um globo aqui Olha, tem um globo aqui Olha, tem um globo aqui Como é que usa? Ei, lá vem o portal Não, não, não Bora você, bora você É, tá bem perto Eu tô saindo porra Eu tô de novo aqui É, dessa vez não fui eu que mexi não Tá, tô chegando ai Olha o tubarão ai Ei, alguém me deu dano Olha o tubarão, o tubarão É verdade Ou seja ou seja, vou pegar Da carne, da carne, todo tubarão da carne. É a dor da gente, toma a sua mão. É a dor da gente, toma a sua mão. Vamos cá, ela fica. Vamos cá, ela fica. O que é isso? O meu quarto era velho. Gente... Vamos, gente! Vamos embora, vamos embora! Vem agora, vem agora! Vamos terminar a garrafa, vamos embora para o final. Bora, bora, bora aí, galera! Preciso de munição, ó! Tô zerado de munição. Tem o pessoal aqui, ó! Tem o pessoal aqui, ó! Ó, tô chegando aí, galera! Ai, meu Deus! O meu chapéu! Ai, meu Deus! Caiu pra fora! Caiu pra fora! Vai, vai, vai! Entra, pai! Entra! Cadê tu? Não vem aqui! Vai, 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 vai! Olha! Anda nesse cano, olha! Tô só com dois tiros aqui, mas eu vou na raça! Tô só com dois tiros aqui, mas eu vou na raça! 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 Oh, eu vou na raça! Ah, essa daí tá! Ah, essa daí tá! Vai, vai! Tô! Tô indo, tô indo! Vai, vem cá! Tem gente vindo aí, tem gente vindo! Tira, olha! Tira! 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 Tá tudo tudo tudo, tá táXD Que coisa de cada lado! A R$%ª! Morremos, galera!